Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ProUni abriu consulta para o maior número de vagas da história do programa. Quem tem os detalhes é o repórter Pablo Mundin. Olá, Pablo, boa noite para você. Boa noite, Thaisa, boa noite a todos. É isso mesmo, o governo informou que será o maior número de vagas ofertadas desde a criação do programa, lá em 2005. Ao todo serão praticamente mais de 243 mil vagas em mais de 2.900 instituições de ensino de todo o país. O candidato vai poder concorrer a bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. As bolsas integrais se destinam aos candidatos com renda per capita mensal de até um salário mínimo e meio, enquanto as parciais, aqueles candidatos com renda per capita mensal de até três salários mínimos. E a consulta para as vagas foi aberta na última segunda-feira, dia 29, através da página do programa na internet. E você, candidato, fique atento. O período de inscrições vai de 6 a 9 de fevereiro. Eu volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Pablo, pelas suas informações. Acaba amanhã, dia 31, o prazo para empresas excluídas do Simples Nacional fazerem o recadastramento. É importante respeitar esse prazo para manter os benefícios. Com a ajuda do Peixe Laranjinha, da Tartaruga Tarum e de outros personagens, Riane fala sobre reciclagem com crianças de todas as idades. Há seis anos, ela sentiu necessidade de levar sua mensagem a mais pessoas e percebeu que precisaria do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, e de notas fiscais. Procurou o Sebrae, fez cursos, virou microempreendedor individual e se inscreveu no Simples Nacional, regime de tributação que unifica oito impostos para o pequeno empresário. É uma garantia para você, é uma garantia para quem está te contratando, para quem está comprando o seu produto. Então não tem o porquê de você não fazer parte do Simples, não tem motivo. É o imposto que você sabe que você vai pagar e você vai ter retorno imediato. A Riane paga os impostos do Simples Nacional em dia para manter os benefícios, mas quem por alguma razão foi excluído do sistema tem até 31 de janeiro para fazer nova adesão. E atenção, o prazo não será prorrogado. Não deixe de fazer, até porque pode ser que a gente aprove no Congresso Nacional um novo sistema de refinanciamento, que seria o refis dos pequenos. E aí você transfere esse financiamento que você fez para a nova modalidade. Mas enquanto ela não existe, não deixe de fazer isso até dia 31. Segundo o Sebrae, cerca de 560 mil empresas no Brasil estão correndo risco de ficar fora do Simples Nacional. Para quitar os débitos, basta clicar na opção Parcelamento Convencional no portal do Simples Nacional. O endereço é receita.fazenda.gov.br barra Simples Nacional. Tudo junto. 12 bilhões e 500 milhões de reais vão ser investidos na agropecuária brasileira. Os produtores terão acesso a linhas de financiamento que vão contribuir para custear a safra 2018-2019 e deve beneficiar principalmente as lavouras de soja, milho, arroz, algodão e café. Broa, bolo de fubá e bolo de milho. Com um cafezinho, então, como resistir? Mas para que essas delícias cheguem à nossa mesa, é preciso muita dedicação. As espigas já estão grandes. Isto é sinal de que está perto da época da colheita do milho. Mas os produtores já estão pensando na próxima safra. Esta é a época do ano que eles param para comprar sementes, defensivos, contratar funcionários. Mas haja investimento para tudo isso. O seu Silomar sabe bem disso. A fazenda dele, na zona rural de Rio Verde, em Goiás, tem 280 hectares de terra. No ano passado, ele vendeu 20 mil sacas de milho, 12 mil sacas de soja e 4 mil sacas de feijão. Mas para isso, precisou investir em vários insumos e ter acesso aos créditos bancários. Nós dependemos muito do crédito rural para fomentar o desenvolvimento do agronegócio. O crédito deste ano vai chegar mais rápido para o bolso do seu Silomar e de outros agricultores. O governo federal anunciou nesta terça-feira o custeio antecipado da safra. Com isso, logo no começo do ano, os produtores vão ter acesso a um crédito de 12 bilhões e 500 milhões de reais. Com o valor nas mãos, eles podem planejar as compras e negociar todos os insumos necessários antes do início da safra. Para que o produtor possa ter a condição de uma barganha melhor, de uma posição melhor de compra. E isso já estrutura, então, a nossa safra de 2018 e 2019. Os agricultores pegam um empréstimo no Banco do Brasil por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. Cada um pode pegar até 3 milhões de reais. O pagamento do médio produtor é feito com juros de 7,5% ao ano. Para os outros, a taxa é de 8,5%. E o financiamento pode ser feito pelo celular. Através do app do Banco do Brasil, ele pode fazer a contratação do seu custeio, sem necessariamente ir até a agência, na comodidade do seu lar, na comodidade da sua fazenda, do seu escritório. Em dois minutos, ele faz a contratação do seu custeio através de um smartphone. No ano passado, o banco liberou 10 bilhões de reais em 29 mil contratos de custeio antecipado. Todo esse investimento tem rendido para o país. Foram 240 milhões de toneladas de grãos produzidos, segundo o IBGE. Este ano, a safra também será recorte. Talvez podendo ultrapassar estes valores e estes dados que nós acabamos de anunciar. E não foi sem razão que nós tivemos também um expressivo crescimento de nossas exportações agrícolas, cerca de 17%. Aliás, isto proporcionou um saldo histórico em nossa balança comercial de cerca de 67 bilhões de dólares. Para o seu Silomar, ter acesso a esse crédito mais cedo é garantia de mais produtos, mais funcionários contratados e mais tecnologia na produção. A gente tem investido também na área da irrigação, tem investido em equipamentos. Então, são as linhas de crédito muito que ajudam muito o desenvolvimento do agronegócio. Durante o evento em Rio Verde, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre a contribuição do agronegócio e as expectativas de crescimento do país. Já cresceu em 2017 e vai crescer forte em 2018. Já está crescendo. 2017 começou puxado pela agricultura no primeiro trimestre, que deu, de fato, um impulso inicial importantíssimo e fundamental para o Brasil voltar a crescer. E, este ano, o país já deve crescer a uma taxa sólida e, muito importante, mantendo a inflação baixa, porque isso é algo que nós precisamos enfatizar. A população, com o tempo, vai cada dia perceber de que os preços estão subindo menos, estão subindo abaixo da meta, inclusive, o que é bom. A inflação brasileira já foi a menor desde 1998. E, mais importante, a inflação para aqueles de renda mais baixa é a menor da história do Brasil, o INPC. Portanto, isso aumenta, de fato, a capacidade da população de consumir, aumenta o padrão de renda do povo. E, isto é absolutamente fundamental, porque é esta a finalidade última de qualquer governo da política econômica. É fazer a economia crescer mais, criar emprego e dar mais renda à capacidade da população consumir cada vez mais. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal.